E aí, meu povo, estamos começando mais um Noar Podcast, onde as divergências enriquecem e não dividem. Então estamos aqui hoje, novamente, com o meu mano Alê Santos, o Saba de Fiction. Estamos aí, hoje, um programa super especial, super bacana. O Alê é que vai apresentar a nossa convidada de hoje. Uma honra, uma honra toda especial. Diga aí, Alê. Salve, Paulo. Antes de apresentar a convidada, tem que lembrar vocês de mandar perguntas, se inscrever, seguir o Noar Podcast, no Instagram, seguir no Twitter, seguir em todas as redes sociais, porque hoje o papo, vocês já estão acostumados aí com o Noar Podcast, só trazendo papo firmeza. Hoje aqui a gente vai trazer, eu não consigo descrever quem é a Verônica. Você consegue descrever quem é a Verônica? Ela começou fazendo faxina e agora é empresária, influenciadora, dona da coisa toda e está mandando muito bem, palestrante. É foda. Bem-vinda aí, Verônica, no Noar Podcast. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Pô, todo mundo já deve ter feito essa piada, mas eu vou fazer também, porque é o seguinte, a gente não pode perder, né? Você é tipo a maid que deu certo. Cara, o que eu recebi foi uma tonelada de mensagens. Você já viu maid? Você já viu maid? Você precisa ver maid. Você pode ver pra você rir. Porque aquela menina só se ferra, só se lasca e você é a maid que deu certo. Legal. Então, eu não assisti, eu não tive coragem de assistir, porque exatamente como ela se lascou muito, falei, cara, eu não tô ainda no momento de ver porque eu também me lasquei muito, mas eu sei que a história é baseada no livro, e aí eu pensei, ó, ela também fez um livro, então, talvez tudo tenha dado muito certo no final. É, então, eu não terminei de ver ainda, acho que faltam dois episódios, mas eu lembrei quando falaram, assim, da Verônica, eu nem comecei ainda a ver, mas eu achei interessante você ter trazido isso, porque quando a gente vê histórias de sucesso, e a sua é uma história de sucesso, às vezes a gente esquece das tretas que a gente passou, né, e, tipo, você passou por muita coisa, até, você, tipo, se eu não me engano, estava lá no telemarketing, aí você foi demitida, então, assim, é um momento que você fica meio desesperado, como que você conseguiu transformar esse desespero em alguma coisa, assim? Mas, e uma coisa que eu acho muito doida é como as pessoas relacionam, e elas querem que você se confronte com aquela coisa que você já passou. Então, imediatamente, a série saiu e todo mundo veio, assiste. E aí, eu comentei com uma amiga que ela passou uns perrengues numa outra situação, mas as pessoas também falam pra ela, assim, ela sofreu um acidente, e aí, quando acontece alguma coisa parecida, as pessoas falam pra ela, você viu? Vai lá, volta de novo pra sua dor, né? Então, e eu fico pensando, então, sei lá, alguém que sofreu uma coisa bizarra, aí acontece um outro caso, e as pessoas vão lá, por exemplo, a parada que aconteceu com o meu filho, quando ele foi negado na escola por ser autista, quando acontece de novo, as pessoas pegam o link da notícia e me mandam, e aí eu fico pensando nisso, eu falo, gente, não faz sentido a gente querer reviver essa dor, e pra mim, tudo que aconteceu, o Faxina Boa vai fazer cinco anos, daqui duas semanas, pra mim, cinco anos ainda foi ontem. Muita coisa me... Vamos esperar o convite aí da festa, porque é uma festa de cinco anos, já dá pra, tipo, fazer uma festona, assim. E aí, é doido isso, né? Porque cinco anos, pra mim, é pouquíssimo tempo, eu ainda tô digerindo essa história toda. Que legal. Conta pra gente como é que começou, então. Tem muita gente que talvez não te conheça, principalmente as pessoas que talvez me acompanhem mais de perto, então não saibam muito bem, assim, quem é a Verônica do Faxina Boa. Então, conta pra gente como é que isso começou, né? É uma história conhecida, já deu várias vezes essa mesma entrevista, já falou um monte de vezes. Mas, assim, só pra situar quem tá assistindo a gente, assim, como é que começou essa trajetória, que, assim, é uma trajetória de superação, de sucesso, não sei o quê, aquela coisa toda, mas é, sobretudo, uma trajetória de uma mulher que não desistiu. Eu acho que esse é o negócio. Esse é o ponto. Sim. É uma mulher que não desistiu. Eu, quando eu... A questão do telemarketing, eu trabalhava numa empresa que faliu, e eu descobri a falência da empresa, tipo, almoçando, vendo no jornal. Tipo, uma... Por terceiros. É, tava lá, comendo, assistindo TV, e a empresa faliu. Oi? O quê? Então, eu cheguei de noite pra trabalhar. Pegou um computador e eu vou pra casa. E aí, a galera explicando, falando, não, é o seguinte, vocês vão assinar a papelada e depois vão receber os direitos de vocês. O cara levou três anos. Três anos? Eu moro de aluguel. Brasil, né? Da hora. Pois é. E, assim, eu ainda moro de aluguel. Na época, como que você chega na imobiliária e fala, então? Eu tô esperando na justiça pagar. Os caras não pagaram os dias trabalhados. Então, eu conversei ali com a imobiliária e entreguei o imóvel onde eu morava com os meus filhos. E logo na sequência, eu arrumei outro trampo em call center, mas que me pagava um salário mínimo. E aí, a gente ainda pagava pelo convênio médico. Sem conto cada um. Eu tenho dois filhos, 300 pau a menos. Que beleza, né? No mês bom, eu tirava 680 conto. Isso, assim, sem contar que telemarketing é um dos serviços... Eu já trabalhei em telemarketing também, assim. É estressante, né? Cara, demais, demais. Se eu cheguei em casa, o telefone tocasse, distoia o telefone na parede, a quem estiver na frente. Tem isso. Eu não trabalhei com telemarketing, mas eu trabalhei no telebanco do Bradesco, na área de suporte técnico. Mas aí eu andava o prédio todo. É, eu andava o prédio todo. Eu conhecia todo mundo do prédio. Eram cinco andares, assim. Andava mais, assim. Eu vivi muito essa realidade, assim, do telemarketing nessa época. É horrível. É horrível. E, assim, eu... Quando eu comecei nesse trampo, eu fui... Você chega com um olerite de 600 conto na imobiliária, em 2015. Cara, você vai alugar o quê? Então, a gente foi morar naqueles curtiços ali da Zona Leste, na... Eu morava na Celso Garcia. E aí, era 500 pau, alugado um quarto de três metros quadrados. Calma, como é que você comia, né? Três metros quadrados. Três metros quadrados. E aí, com uma janelinha do tamanho da minha cabeça. Meu Deus do céu. Aí, quando tava calor, fazia, sei lá, 45 graus lá dentro. Meu Deus. Quando fazia frio, era um frio desgraçado. E, assim, o banheiro dividido com todo mundo. O banheiro, pia, tanque. Então, era surreal, assim. Aí, você ia falar pra alguém, tipo... Porra, é muito caro aqui. Aí, você fala... Mas você tá do lado do metrô. Ah, então, ok. Agora vai. Por que que eu não vou morar no metrô, então, né? Para você ter ideia, eu ia, às vezes, tomar banho no Sesc Benfica. Eu tinha a moral de pegar o metrô pra ir tomar um banho. Pra não ter que usar. Às vezes, fazia xixi no banheiro do shopping. Pra não ter que usar lá. E aí, é óbvio. Passou um ano. Eu tinha dívidas absurdas com os meus amigos, com o banco. Todos aqueles cartões de loja. Meu, fazia. Comprava o que eu precisava e ia pagar quando Deus quisesse. E aí, é claro, comecei a ficar muito doente. E aí, eu tinha crise de choro indo trabalhar, atendendo o telefone. E eu comecei a ter ataque de pânico. Já cheguei a ficar agarrada na barra do metrô e eu não conseguia sair. E aí, o cara do metrô falando, você precisa descer. E eu, não, não, não. Chorando, assim, desesperada. E quando chegou o final de 2016, eu tentei suicídio. A gente já estava há uma semana sem comer. Eu e os meus dois filhos. Minha menina com 17 e o moleque com 8 anos. Meu Deus. Cara, eu achava na minha cabeça que eu estava dando pra eles uma chance. Porque se eu estava atrapalhando a vida deles, a possibilidade deles serem alguém, se eu não estivesse aqui, talvez fosse melhor pra eles. Independente de com quem eles estivessem. E quando eu... A minha filha me encontrou. E ela que chamou a ambulância. Ela que ficou comigo até a ambulância chegar. E quando eu fui levada pra um hospital psiquiátrico, o médico falou pra mim assim. Cara, eu não acho que você é doente. Acho que você é pobre. E isso aí você muda. Fiquei putaça. Falei, cara, que cara idiota. Ele é médico, deve ganhar muito dinheiro. Tá jogando isso na minha cara, né? Não faz a menor ideia da minha realidade. Porque você ia no... Aquele cara da positividade tóxica, você vai ficar... É, você buscava ajuda médica. Os mantras vão enriquecer, né, mano? É, assim, você vai buscar ajuda médica, os caras falam assim, come bem, dorme em oito horas, pratica um exercício. Amigo, eu tinha às vezes cinquenta palcos pra passar o mês inteiro com três pessoas. Então a gente tinha que escolher, comprar um sabonete ou comprar um miojo. Falei, cara, não tem como você pensar na... Good vibes. Good vibes. É, não rola. Não vira. Não tem como você fazer exercício, pensar na saúde quando você tá pensando sobrevivência. Você não quer levantar da cama, você não quer tomar um banho. Quanto mais pensar em fazer exercício. E aí, quando eu saí do hospital ainda brava com o médico, pensando como é que eu vou deixar de ser pobre? Como que as pessoas deixam de ser pobre? E aí, eu fui dormir na casa de uma amiga. Eu precisava contar o que tinha acontecido, eu precisava conversar com alguém. E aí, chegando na casa da minha amiga, ela... Eu entrei na cozinha dela pra pegar alguma coisa. Aí eu falei, peraí, deixa eu lavar essa louça. Aí lavei a louça e depois dá um pano. Aí limpei o fogão. De repente, eu tava esfregando os azulejos. E aí, eu limpei a casa dela inteira. Que também... Talvez tenha sido até uma reação, né, a tudo que você tinha passado. Uma coisa de extravasar, né? Foi, foi bem isso. Uma coisa de botar pra fora. E aí, quando chegou no finalzinho, assim, tipo, já tinha tomado banho, já tinha limpado tudo, não sei o que. A gente pediu ali uma coisa pra comer. Ela falou, nossa, é engraça, assim, ela... Amiga, você se incomoda? Você se ofende? A palavra que ela usou foi ofende. Se eu te dar uma grana, eu pago 150 pau pra menina que limpa aqui. Aí eu pensei, um, eu tava afastada pela INSS com um real no banco. Falei, dá logo esse dinheiro. Dois. Você tem certeza que alguém limpa essa casa de vez em quando? Você tá me tirando, né? Atenção, você que limpava a casa da amiga, da Verônica, não leva a mão, não. Mas você fazia um trampo meio zoado. Mas você mudou a vida de uma pessoa. Então, sinta-se feliz. Sabe o que é foda? Assim, não tem como... Quando você fala dessa, da sua situação que foi dramática e tal, não tem como a gente não pensar na situação que tá vivendo agora muitas pessoas. Porque a gente tá num país que a galera tá tomando, tá colocando o osso na sopa. E, assim, é importante falar disso porque tem gente que assiste e não acredita na pobreza. Esse médico não acredita na pobreza, tá ligado? A gente tá vivendo num país que é muito pobre, né? E quantas Verônicas ainda podem, precisam sobreviver pra estar aqui com a gente, né? Exatamente. E, assim, eu lembro que no momento que eu peguei os 150 contos, eu pensei assim, mano, por que eu tô ganhando 600 contos no telemarketing? Se eu começar a limpar a casa dos outros, nossa, eu vou ser muita Kardashian da Zelle. Aí, tipo... Tá, né? No começo a gente se empolga. É, mas... Mas, tipo... E foi, assim, a coisa de... Ah, mostra pras suas amigas. Vamos lá. E começava a mandar mensagem. E aí eu comecei a fazer de vez em quando pra uma amiga, pra outra. Até que eu resolvi fazer o post. E aí eu fiz um cartaz baseado nas séries que eu gostava. Ela é gênia dos memes, tá ligado? Eu falo que a coisa que eu mais acredito nessa vida é na vocação. Todo mundo nasceu pra fazer uma coisa. Então, você transformar uma parada assim de fazer faxina no que você transformou é talento puro. É um negócio que Deus botou em você e falou você... Meu, é um negócio absolutamente surpreendente. Esse lance dos memes é muito foda, porque... Você já chegou a ver os memes da página dela? Eu vi, eu vi. É, assim, é uma coisa muito criativa e tal, que geralmente a galera que não tá muito nesse ambiente de internet e tal, não tá pensando em fazer memes. Usar isso pra promover negócios, tá ligado? É, e eu acho que eu queria muito que as pessoas vissem quem eu era. E aí eu pensei, pô, se eu falar de mim e não... Porque você é uma pessoa divertida, né? Uma pessoa bem-humorada e tal. Não, é ela, é verdade. Então, quer dizer, você conseguiu usar isso a seu favor, né? Porque outra coisa é se você olhar nos grupos... Onde eu fui postar era grupo de mulheres que ofereciam o seu trabalho pra outras mulheres. E era assim... Ah, eu tô passando necessidade, eu não consigo pagar facul, meu aluguel tá atrasado e só por isso eu estou fazendo faxina. E aí eu falei, não, mano, eu preciso falar que eu sou muito boa. E aí eu postava os textos, tipo... Ah, aqui você não paga diária, você paga o ingresso que eu vou dar show na sua casa. Eu postava os textos, assim... E atividade pura, meu. E aí eu fazia esses cartazes, por exemplo, as minhas tatu... A gente tava até falando de tatuagem antes. Assim, as coisas que eu gosto, eu tenho, tipo, uma xícara de chá e um bolinho. Eu tenho Super Mario, Rei Leão, as bandas que eu gosto. Tem até o elefante ali do Pequeno Príncipe. As coisas que eu queria que as pessoas me vissem daquilo que eu gosto. Então os cartazes eram de Star Wars, de Volta pro Futuro, Dr. House, Breaking Bad. Porque aí criou uma proximidade com as pessoas que me chamaram pra limpar a casa delas. E tem essa questão de você tava passando por dificuldade, mas você resolveu mostrar um talento. Porque tem essa coisa mesmo de, às vezes, as pessoas pedem serviço. Ah, me contrata porque eu preciso. Me contrata porque eu estou passando por dificuldades. Então acho que é só o pensamento. Tá errado aí. É, assim, precisar todo mundo precisa. Todo mundo trabalha por grana. Mas a partir do momento que eu mostrei que eu gosto do que eu faço e que eu faço bem, foi isso que chamou as pessoas. É isso aí. Se eu tiver que contratar, se eu entrar no grupo e eu sei que todo mundo do grupo precisa, mas alguém fala, eu sou foda pra fazer isso, eu vou querer contratar a pessoa que diz que é foda. Exatamente. E aí depois, com o tempo, as pessoas, assim, eu lembro que eu fiz aproximadamente cinco cartazes. E depois o Faxina Boa ficou. Eu acho que foram três anos e meio sem fazer um post pedindo novos clientes. As pessoas vinham. Até hoje tem gente que me manda mensagem perguntando, tipo, ah, eu vi um cartaz ali, eu quero saber se você ainda faz faxina. É muito doido. Quer dizer, tem cinco anos pra ver como o negócio foi efetivo. Então eu não precisei nunca mais anunciar o meu trabalho. Quando eu criei a página, foi só pra tirar as pessoas, porque eu não tinha a intenção de criar conteúdo. O que eu queria era tirar a galera do meu perfil pessoal. E aí eu criei uma página. Deixa eu separar as coisas aqui. Falei, gente, meu Facebook era pra quê? Postar coisa das crianças, umas comidas, falar besteira. E aí eu fico zoando, o pai do meu filho, a gente é muito amigo, a gente é separado há 11 anos. Cara, ele é meu melhor amigo. E aí todo quinto dia útil, eu posto vários memes pedindo a pensão. O cara nunca atrasou. Aí eu falei, meu Facebook serve pra quê? Pra pedir a pensão do Panda. É só isso. Aí eu posto, sei lá, o seu barriga com a mãozinha, posto os negócios. É o carro da pensão passando na sua rua. E aí, tipo, é isso. E aí eu não queria a galera lá. Tipo, tinha seis mil pedidos de... Caramba. Pra adicionar. Eu falei, sai, 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 sai. E aí criei a página. Quando eu criei, eu percebi, opa, tem um espaço aqui que eu posso usar pra outras coisas. Aí eu comecei. Desde coisas mais bobas, do tipo, foto com os clientes. Eu adorava. Às vezes eu tava limpando a casa, terminava, me arrumava, pegava a minha bolsa. E a pessoa tava muito ansiosa, assim. Tipo... E? E? Aí eu pegava o celular e eu... Vamos tirar uma foto? A pessoa... Yes, eu vou sair lá. Legal. E mostrando antes e depois das casas, contar as histórias das coisas que aconteciam. E aí é que eu percebi, com as mensagens que começaram a chegar, de pessoas falando... Puxa vida, eu nunca tinha visto alguém falar da minha profissão dessa forma. E aí a primeira vez que me pegou de verdade foi alguém falar... Eu não tenho mais vergonha de ser faxineira por sua causa. E aí eu pensei... Meu, tá rolando uma coisa diferente aqui. Então eu comecei a pedir pra que as pessoas tivessem mais respeito com os prestadores de serviço. É muito estranho eu ter que falar isso. É. Sabe, cara? Não era... Não faz sentido na minha cabeça. Você tem que pedir pro coleguinha ser educado com alguém que está trabalhando com você. Então a gente percebe que não é só quem faz faxina. É o prestador de serviço. Ponto. É o cara que dirige. É um fotógrafo. É a manicure. É o pintor de parede. São as pessoas que vão sofrer com todo tipo de comentário de depreciação. De preconceitos diversos. De classe, de raça. E a gente não vê isso. Até a forma de pedir a faxineira é... Você conhece uma faxineira de confiança? É. Deixa muito implícito de que faxineiras são pessoas perigosas. Elas vão entrar na sua casa. A questão da faxina é meio que uma tradição brasileira, assim, né? Geralmente a galera colocava mulheres pretas pra fazer faxina. E você acha que quando você se apresenta como um negócio, você estabelece pra essas pessoas que vão te contratar que a dinâmica é outra e tal? Sim. É, assim, eu lembro que... É que também fica muito... Desculpa, eu te cortar, mas fica muito... Parece que a gente tá resolvendo um problema histórico com o negócio. E não é assim que funciona, né? Não é, é bem isso. Mas, assim, a... Quando eu comecei, eu achava que tudo aquilo que eu tinha visto nos anos 90 com a minha avó tinha ficado pra trás. A minha avó trabalhou 33 anos limpando a mesma casa. Ela criou os filhos da patroa dela. E... Ela tinha. Ela, a família. Todo mundo tinha o tal do discurso de que ela faz parte da família. E a minha avó comia outra comida. E sendo que ela que fazia a comida deles. E ela comia não só outra comida, como ela não comia nem na cozinha. Ela comia na área de serviço. Então, ou ela sentava ali pertinho da máquina, ou levava a comida pro quartinho dela e comia lá. Vendo TV. E... E eu demorei muito pra entender que aquela dinâmica era muito errada. Porque eu tava ali. Eu era criança. E aí, só quando eu fui crescendo, é que eu fui percebendo que algo ali não batia. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu pensei... Não, isso não existe mais. Uau! Existe pra caramba. É muito atual. É muito atual. O negócio cultural do Brasil. Isso aí é... Eu não sei. Não conheço outros países e tal. Mas o Brasil tem uma cultura de status que é muito forte. Essa coisa do Casa Grande Sem Zala é muito forte aqui. E assim... A pessoa... Eu me lembro que assim... A gente teve uma empregada doméstica em casa, na casa da minha mãe, que ela morava em casa. Ela passava a semana em casa. Eu não lembro porque que minha mãe quis isso. Assim, eu não sei que bagulho que foi esse, hein? No fim das contas, aconteceu, né? E ela era uma loira. Que era engraçado. Ela era uma loira. E ela morava... Ficava a semana em casa e no final de semana ela ia pra casa dela, que morava perto. Eu não sei porque... Por que ela morava lá? Eu não sei. Eu não sei se minha mãe operou. Acho que minha mãe tinha feito uma cirurgia e precisava de alguém pra ajudar. E agora eu não vou lembrar a história disso. Eu sei que essa moça morou lá em casa durante a semana. E eu peguei maior amizade com ela. Fiquei maior triste quando minha mãe mandou ela ir embora. Mas foi engraçado, assim. Engraçado. Foi trágico, trágico cômico, né? Primeiro, a minha mãe ficava bronquiada porque ela comia toda a maionese. Fazia almoço. Ela gostava de comer comida com maionese. Mano, ela cascava a colher dentro do pote de maionese. Só uma colherzinha, né? E a gente pega o pote todo com uma colher, tá ligado? Porque a menina desolava com a maionese toda. Pô, essa menina tá... Mas ela comia com a gente, assim. Na cozinha e tal. Mas, quando minha mãe dispensou ela... Porque achou que ela era muito folgada e tal. Pô, ela foi lá e pegou uns negócios da minha mãe, cara. Aí, minha mãe, antes dela ir embora, minha mãe falou... Não, vou lá ver. E aí, entrou lá, tinha umas joias dela lá e tal. E ela foi olhar. Quando ela viu, não tava lá. Aí, ela pegou antes da menina sair e falou, ó... Puts. É melhor você mostrar logo o que você tá aí. Porque se você não mostrar aí, eu achar, eu vou chamar a polícia. E aí, ela mostrou. E aí, aquela confusão. Mas, minha mãe não fez nada. Dispensou e ela foi embora e tal. Mas, assim. Essa cultura do status é um negócio muito forte, né? É muito forte. Eu já falei aqui que eu fui na casa de um amigo que mora atrás do Parque Trianon. E eu chego naquele baita daquele prédio. Se eu quer que um por andar, triplex, sei o quê. Aonde você vai? Fala, vou no apartamento tal. Ah, tá. E você vai fazer o que lá? Ué, eu vou fazer o que lá porque ele me convidou. É meu amigo. Eu vou falar com ele. É pessoal. Ah, tá. Só um minuto. Aí, vai, liga, tal. Volta. Você vai fazer o que lá mesmo? Você vai fazer o que lá mesmo? Eu vou subir porque é meu amigo. Ele me convidou e tal. Quando ele desligou o interfone lá, ele falou, tá bom. Vai pra ali, ó. E me aponta o elevador de serviço. Assim. Sempre. Já aconteceu comigo de ir dar uma palestra. E aí, eu cheguei no lugar e me encaminharam ali pra galera do catering. E aí, quando eu entrei, aí eu olhei e falei, tá, não é aqui. E aí, eu voltei. Aí, chegou uma pessoa do evento e falou, não, ela é a palestrante. E aí, o cara da recepção ficou meio sem graça e tal. Mas aí, eu reparei. Era um lugar onde, obviamente, só tinha pessoas negras servindo. Então, não tinha nenhuma pessoa negra nem na plateia, nem no evento em si. E aí, eu fico pensando no quanto isso vai acontecer com a gente por muito e muito tempo ainda. Não, e eu acho, inclusive, que é nem, assim, você é negra, mas é bem mais clara, tá? Nem é retinta e tal, mas tem todo um estereótipo, né? Ah, é o alargador. Ah, é a tatuagem. Quando o sujeito monta o estereótipo, ele pensa assim, não é possível uma pessoa que veio dar uma palestra aqui ter um braço cheio de tatuagem. Mas tem um lance também. É um negócio muito louco isso aí. No mundo empresarial, você pode falar um pouco mais sobre isso, assim, a gente não acredita que existe espaço segregado no Brasil até a gente estar no mundo empresarial. Cara, tem empresas que são praticamente esterilizadas ali, né, cara? E aí, mesmo a pessoa clarinha, assim, ela, tipo, os caras batem o olho em você e falam, mano, você é da periferia, você é preto. Você não é comum a esse espaço. Talvez na internet, talvez nas cidades, não aconteça no centro, não aconteça essa sensação, mas eu sei porque, por estar na área da propaganda, da palestra, quando você pisa numa empresa, cara, parece que a parada é outra, uma multinacional, assim, né? Sim, é muito diferente. E agora que você falou isso, eu lembrei de uma situação muito engraçada. Trabalhei numa empresa que pedia que a gente, atendimento de telemarketing, mas a gente tinha que cobrir todas as tatuagens. Ah, então. Ninguém tá vendo você, meu Deus do céu, qual o sentido? Eu fiquei dois anos naquele lugar, é assim, eu tenho tatuagem no pescoço, na época eu não tinha na mão, mas eu já tinha no pescoço, tinha que colocar um lencinho. Aí, cara, ninguém vai ver essa droga. É muito bizarro, então eles tentam ali te colocar no mesmo, na mesma caixinha que todos os outros. Eu adoro que eles gostam de usar a expressão, né, pra você pensar fora da caixa. Fora da caixa. No entanto, se você não se enquadrar no padrãozinho deles, você não se encaixa. Isso tá mudando? Vocês acham que isso... Pouco, eu acho devagar. Eu não sei porque eu não tenho tatuagem, eu tenho medo, já falei pra ler, eu tenho medo de fazer tatuagem, eu não quero que doa. Em casa ninguém tem, assim, meus irmãos não têm e tal, então a gente nunca teve essa vontade... Não, meu irmão mais velho, ele fez, foi só o meu pai, meu saudoso pai, fechar os olhos, né, ir para o senhor, que meu irmão, na semana seguinte, ele apareceu com uma tatuagem horrível ainda por cima. Eu falei, mas mano, essa tatuagem é feia, ainda por cima você zoou o bagulho e tá... Hoje ele já tem mais de uma e tal. Eu acho que depende, Paulo, do que você faz. Lembro que uma vez, um mês atrasado... Porque só artista, né? Só aceita artista. Um mês atrasado eu fui entrar no supermercado lá no interior, lá em Guaratinga, aparecida do lado ali, e aí o segurança olhou pra mim e falou assim, cara, que da hora o seu cabelo, se a empresa deixasse eu teria um igual. Então, assim, a gente ainda, em regiões industrializadas, assim, as pessoas querem, preferem o padrãozinho, cara. Mas quando você já é, tá na internet, é influenciador, mano, se eu botar um monte de tatuagem, eu ando, eu tô no lugar na minha cidade, se o pessoal não gostar, dane-se, tá ligado? Eu tenho meu trampo. Então, acho que a gente até perde a referência pra saber se tá mudando, porque o Javerano fica mais reconhecida, né? É, e tem uma coisa muito doida que eu ouvi há dois anos atrás, quando a gente ainda podia viajar, ainda bem que tá voltando, mas eu lembro que eu tinha medo, eu nunca tinha viajado pra outro país, e eu tinha medo da imigração. Eu vou conversar com todos os meus amigos brancos e ricos que viajaram já trocentas vezes, ninguém entendia, ninguém conseguia me explicar o que eu queria saber. E aí eu falei assim, eu tenho medo, eu tenho medo de não ser aceita pra entrar no país. Aí todo mundo, como assim? O que você tá falando, né? Como assim? Isso não existe. Você fez alguma coisa? É! Aí eu falei, mas por que você tá falando isso? Aí eu... E depois que eu me liguei, eu falei, pô, eu tô perguntando pras pessoas erradas. E aí, uma pessoa falou assim, você tem cara de artista. Não sei se a emenda saiu pior que o soneto. E aí, eu fiquei pensando, apesar de você ser negra, e talvez você seja barrada por isso, você tem cara de artista, então você passa. Mas sabe que aquele ator, o Mahershala Rali, ele fala isso uma vez, tem uma entrevista dele que ele fala, cara, a única forma que eu só não sou tão impactado pelo racismo é porque eu sou reconhecido. Então, se você é conhecido, se você é famosinha, assim, se você é o Tiaguinho, você acha que ele, obviamente, tem um acerto racismo que pode cair sobre ele, mas ninguém para, Neymar, essa galera, assim não, cara. É. Então, é complicado. Quando eu me liguei, que eu tava perguntando pras pessoas erradas, eu me senti muito idiota. Mas, porque a forma como... Mas como assim? E aí eu falei, não, eu tenho uma carta das pessoas que vão me hospedar, e eu tenho todos os documentos, e eu tenho o extrato do cartão, e eu tenho tudo aqui para mostrar que tá tudo certo. Mas eu nunca levei nada disso. E aí, sei lá, não vou... Eu nunca precisei, né? E aí, sei lá, num voo doméstico, eu fui fazer um trampo no Paraná, e fui com um ruivo do olho, claro. Um Ed Sheeran. Um Ed Sheeran bonito. E aí, Eric Krominski, um beijo. E aí, a gente foi, foi gravar um trampo, e na volta, cara, os meninos gastaram muita grana, compraram um monte de coisa, você ia ter o limite lá de 500 dólares. Porra, meu... Humildona, comprei, sei lá, 200 contos de chocolate para os meus filhos. Lindt, aquela coisa que todo mundo... E aí, eu trouxe um batom, um monte de chocolate para os moleques. Quem teve a mala revistada? Os caras abriram todos os cantos possíveis da minha mala. Iam lá com, tipo, uns tabletes de chocolate, minha roupa e meu celular, só. E ele ficou, cara, eu não acredito. A gente que tava fazendo bosta não teve nada. Aí, eu falei, ah, não, mas eu achei que era normal, porque sempre olham a minha mala. Foi com o Eric mesmo? Foi. Não, ele é muito foda. Ele tem uma história dessa também com ele, que a primeira vez que eu conheci o Eric, ele, pô, ali, vamos nos encontrar no shopping. Nem lembro, aqui em São Paulo. Eu entrei no shopping, sentei na cafeteria, o segurança começou a ficar atrás de mim, tá ligado? Dar aquele rolê. Só tava eu também na cafeteria, só tava eu na cafeteria. Então, os caras eram prepensados, e eu não tinha pedido nada, tava esperando ele ali. Sentei lá, disse, pô, o cara chegou sozinho, sentou. Na hora que o Eric entra, o Eric, tipo, ele é a cópia do Eric Fernandes mesmo, sabe? Só que bonito. Ele é o Eric Fernandes brasileiro, cara. A gente tem que trazer ele aqui. Ele é muito foda, cara. Ele é muito foda. Ele é. Tipo... Eu conheci ele no lançamento do seu livro, do Rastros, tá? Sim. Ele é muito mais louco do que aquilo. Tipo, na hora que ele sentou, assim, do meu lado, o segurança foi embora. Então, é foda, cara. É foda. A estratégia do meu irmão, do meu irmão Mário, era ir perguntar. O segurança entrou na loja, o segurança começou a ir atrás, mas ele voltava e falava, pois não. Tá acontecendo alguma coisa? A estratégia dele era essa, tá? Mas isso acontece, né? Ainda hoje é um negócio... É muito louco você ter que ficar explicando esse negócio, né? Sim. É muito louco isso aí. E, por outro lado, eu cresci num contexto muito diferente. Então, quando as pessoas falam, ah, ela é faxineira, não sei o quê. Ah, como foi a sua infância triste e pobre na favela? Falei, não sei, cara. Eu morava em Higienópolis. Estudei no Colégio Cion. Desculpa, não sei do que você tá falando. Então, as pessoas já ficam meio assim. E aí, justamente por isso, da mesma forma como você falou, eu sou mais clara, eu cresci num bairro de classe média alta, eu não tenho... Você cresceu no Higienópolis, lá onde sua avó trabalhava. Minha avó trabalhava nos jardins, mas eu morava com os meus pais em... Ah, você morava com seus pais. Com os meus pais em Higienópolis. Do lado do Mackenzie ali. E aí, as pessoas ficam meio assim justamente porque quando elas esperam que eu tenha esse tipo de história pra contar. Então, eu nunca fui parada pela polícia, eu nunca vi um segurança andar atrás de mim. Não me aconteceu. Mas, por outro lado, sei lá, no meu colégio tinha... Sei lá, lembro de três meninas negras e um menino. Num colégio que é um quarteirão inteiro, sabe? Então, é mais complicado nessa fase. Eu lembro de ter crescido com todas as minhas referências completamente brancas. Então, a minha melhor amiga, o apelido dela era Holopote. Vocês têm noção de como é ela? Holopote! Ela é quase albina. E aí, quando a gente era criança, ela ainda falava aquelas coisas do... Olha como eu sofro preconceito. Me chamam de Holopote. Depois que eu cresci, eu... Não, não é bem isso. Você se sente pressionado na internet a falar de racismo? Porque aí você vira influenciadora. Então, exatamente. E aí, as pessoas me cobram esse tipo de coisa. Mas quando aconteceu isso? Assim, você sempre teve esse negócio? Eu sou negra? Eu era o Carlton lá do... Eu não sabia que eu era preta até os 20 pontos. Até semana passada. Cara, eu acho que eu já tinha quase 30. É. Eu fiz um post no Facebook no dia que eu me liguei. E aí, não deixei muito claro o que aconteceu. Mas eu lembro até que tinha lá no negócio do sentimento. Eu coloquei, se sentindo atropelada pelo caminhão da realidade. Eu falei, caralho, mano. Isso acontece muito com pessoas que não são de famílias totalmente retintas. Cara, porque uma vez eu publiquei no meu Twitter. Só escreveu assim, quando que você percebeu que você é negro? E aí, a galera que vem de famílias totalmente negras, eles ficaram putos com o meu tweet. Porque eles não entendem que a gente, que é de família birracial, multirracial, não tem essas conversas, tá ligado? Nenhuma referência. E aí, se eu preto, vou te contar uma coisa. Eu não conheço o meu pai. E a minha mãe é branca. Então, a minha mãe também não falava nada de questão racial com a gente. Aliás, a minha mãe, a branca que assinava a revista Raça, só cola no rolê de Black Miss. A minha mãe tá confusa faz 56 anos. E a minha irmã é trancista. A minha mãe coloca as tranças. Aí, tira a foto com ela e coloca na legenda, a maior apropriadora cultural que você respeita. Porque a minha mãe até hoje tá achando que ela é negra, coitada. Mas esse negócio é engraçado, mano. Porque, assim, eu já comentei isso já. Porque quando a gente fala de autodeclaração, né? Porque você pega uma pessoa que... Eu sempre falo isso. Você pega uma pessoa negra, uma pessoa mestiça e tal, que cresceu num contexto totalmente diferente. De repente, cresceu ouvindo, sei lá, Mozart. Cresceu, né? E nunca foi num baile de rap. Nunca ouviu samba, não sei o quê. Cresce num contexto totalmente diferente. Como é que você... Essa pessoa não vai dizer que ela é negra nunca, né? Cara, eu fui num evento... Isso é real, isso é real. É, ela não se vê naquela coisa, né? Eu conheço o CEO de startup que é assim, tá ligado? Tipo, descobri ontem que é negra, só que eu não gosto de falar. Então, eu não passei por isso. É o que você falou, então, quer dizer, eu cresci numa família que todo mundo era preto, né? Então, pra gente, sempre foi isso, né? Não teve nesse outro jeito. E também, pra quem, quando você tem uma família multirracial, parece que, tipo, tem esse apagamento da conversa sobre ser negro. Porque lá no meio da família não é relevante falar no meio da família, tá ligado? Ah, e eles ainda tentam suavizar. É. Ah, mas, ó, você... É, eu era moreninha clara, café com leite, não sei o quê. Nunca tinha. Caboclo, moaquinho. É, não tem essa coisa de... E hoje, quando eu paro pra pensar, eu não conseguia entender que aquilo era uma atitude racista. Mas eu me lembro de familiares fazendo assim, ai, o nariz dela vai ficar mais fino se você ficar apertando. E eu tinha, sei lá, cinco anos de idade. Então, hoje, quando eu paro pra pensar, a parte branca da família falando, não, vamos tentar suavizar ao máximo os traços negros dela. Então... Alisar o cabelo. Alisar o cabelo. Mas, às vezes, também, assim, às vezes a pessoa faz isso de medo de saber que você se crescer dentro daquele estereótipo, né? Você vai, pô, então vamos tentar evitar que ela passe por isso. Vamos tentar, afinal, ela é forçada. Às vezes a galera acha que, ah, o pessoal tá falando isso porque é muito racista e te odeia. Não, às vezes, são ignorantes, eu falo isso porque é da minha família que rolou muito isso. São pessoas que não têm consciência, que aprenderam com a publicidade, que aprenderam com os veículos de imprensa, que aprenderam com a cultura da televisão de que ser negro é ruim e que eu olho pra você e falo, olha, já que você não é tão preto, vamos tentar fazer... Deixa eu alisar esse cabelo e jogar ali do lado. Aí você vê umas aberrações. Eu nem tenho foto de quando eu tinha 12, 13, 14 anos de idade. Eu não tenho, porque é horrível, tá ligado? Você alisava o cabelo? Eu alisava o cabelo, tá ligado? Eu alisava o cabelo porque o pessoal falava, ah, vamos tentar... Mas alisava a pique André 3000, assim? Sim, tipo André 3000. Evo! Evo! Sério, cara. Não crescia tanto, tá ligado? Tipo, porque tinha silêncio também, de quanto crescia já cortava e tal. Porque as pessoas não sabem mais o cabelo, quando você vai alisando muito, ele fica ruim, fica horrível, né? De cuidar e de tratar. Então, assim, as pessoas estão fazendo isso só porque elas estão reproduzindo uma besteira que elas aprenderam, cara. Cara, teve aqueles eventos, tipo... Eu não lembro qual foi a plataforma, mas sempre tem. Tem o do YouTube Black, tinha do Instagram, tinha de todas as plataformas fazem um evento. E eu lembro que uma vez a gente foi, tava uma galera, e todo mundo que saiu ali, formou um grupinho, a gente foi pra um karaokê. E todo mundo cantava umas músicas que eu não fazia a menor ideia do que eles estavam cantando. É o Calton! E eu tinha escolhido... É o Calton, tá ligado? E eu tinha escolhido a minha, aí eu fiquei lá sentada, esperando, comendo. Foi a Elis Regina. E aí, não, assim... E a galera cantava, e o pessoal, nossa, musicão, não sei o que. E eu... O que será que essa? Eu nunca ouvi isso. E não tinha sinal lá dentro, eu querendo colocar, sei lá, um Shazam pra saber o que que era. Aí eu, Jesus amado. Aí depois o cara chamava, Verônica. Aí eu subi, aí na tela, Smells Like Teen Spirit. Aí todo mundo, nossa, velho. Aí eu falei, desculpa, eu não devia estar aqui, meu Deus. Aí, nossa, era muito difícil. Você se sentia, então, pressionada a ter uma identidade mais negra? Assim, dizer, a galera que... Me cobram isso, sim. E quando eu chego, por exemplo, pra falar em evento, aí sempre vem, ah, mas e aí? Essa coisa do conta a sua vida pobre na infância, ou conta situações de racismo. Nossa, toda entrevista alguém fala, conta uma situação, não tem. E eu sempre falo, eu sofri muito mais preconceito de classe do que de raça. Então, quando eu fui trabalhar numa casa, e tava limpando a casa, a mulher tava assistindo no YouTube reportagens sobre mim, e ela viu que eu morava num barraco. E aí a mulher começou a infernizar a minha vida ao longo das horas em que eu passei limpando a casa dela. E aí ela falava coisas do tipo, como é bom ter uma casa. Você não tem a noção de como é. Tipo, você está limpando a minha casa. Pois é. E aí ela mandou... Você tem muito sangue frio, cara. Você tem sangue frio. Ela mandou eu limpar a escada com a mão. Então, ela não queria que eu pegasse o rodo e passasse nos degraus. Ela queria que ela baixasse e limpasse. Isso aí não é motivo pra vingança, é motivo pra se tornar serial killer, tá ligado? Ela ficou em pé. Isso aí é pra colocar num filme do Jordan Peele, mano. Nossa, e aí eu fui chorar dentro do banheiro, e ela batia na porta falando, você tá demorando. Nossa, foi desesperador, assim. E aí eu penso nisso, assim, as pessoas têm uma necessidade muito grande de mostrar que elas são melhores do que você que tá ali servindo. Então, eu ouvia muito. Nossa, esse celular aí... Você voltou lá depois e jogou uns ovos na casa dessa mulher? Eu queria ter jogado ela daquela escada. É muito sangue frio. Não, não tem. Não tem sangue frio. O foda disso é que era um pouco de pesar de trampo, né, cara? Tipo de... Então, e foi muito no começo do Faxina Boa. Então... Pô, se a senhora estiver vendo esse programa aqui, a senhora é uma pessoa horrível. Horrível. Horrível, horrível. Nossa, a senhora é a pior pessoa que existe na face da Terra. Não é um ser humano, é um animal. É um animal, cara. Mas o animal é melhor do que a senhora. E assim, coitados animais, mano. É, o animal é melhor que essa pessoa. Mas assim, eu percebia isso, que as pessoas, elas tinham... Rolava primeiro o fetiche de... A mina é famosa, mas tá limpando a minha casa. Tipo, dane-se que você tá... E aí tinha isso, assim, ah, não quero saber se você é famosa, você tá lavando a minha privada. Então, tipo, coloque-se no seu lugar. E aí era... Eu me lembro o combo perfeito. A mina branca que mora na Oscar Freire e o pai que paga as contas. Porque é certeza. A menina falou, eu sou advogada recém-formada, eu ganho R$ 2,800. Oi? Como é que ela ganha R$ 2,800 e mora na Oscar Freire? Logo, ela é sustentada pelos pais. E aí, eu cheguei e eu tinha um celular que naquela época, assim, 5 anos atrás, era um lançamento. E eu coloquei, ele tinha... Eu adoro falar daquele celular, porque ele era muito da hora. Ele tinha uns módulos que você grudava nele. E aí tinha caixinha da JBL, ele virava uma câmera, virava um videogame. Era um Megazord do celular. Era um Megazord do celular. E ele nem existe mais. Era muito da hora. E ele tinha um módulo de caixa de som que, quando você encostava, ele ainda abria e ficava em pé. E aí, tipo, todo mundo sabia que era novo e que era caro. Porque você pagava, tipo, na época era, sei lá, dois pau e meio no celular, mas cada módulo era um pau e meio. E aí, eu cheguei e coloquei o negócio, pendurei ali e comecei a limpar ouvindo música. E aí, ela falou assim... Não, primeiro ela olhou e ela... Nossa, esse celular é novo, né? É. E continuei limpando. Aí, ela começou a calcular. Ela virou pra mim e falou assim... Você trabalha todo dia? Mas é uma casa só ou mais de uma por dia? Porque... E aí, ela pensando, pensando... Aí, eu... Você tá calculando quanto eu ganho? Aí, ela ficou meio assim, ela... É, porque esse celular é muito caro. Eu falei... Ah, eu paguei à vista. Até consegui um desconto. E aí, é que ela ficou meio assim... Aí, ela se... Ela se ofendeu. Ponto. Você não acha que o celular é muito bom pra você? Assina. Cara dura. E aí, eu fiquei pensando. Eu falei... Primeiro, é só um celular. E aí, eu me lembro que foi naquele dia que eu falei... Agora, eu vou ter um mais caro. Me deixa trabalhar, porra. É só um celular, né, mano? É só um celular. Fica aí na sua. E aí, eu comecei... Eu tenho... Óbvio. Um... Eu já venho... Eu já venho na criação de Patricinha do cacete. Eu já gosto de coisa cara. Ponto. Sempre gostei. É um fato. E aí, eu falei... Não, cara. Eu vou ter um... Um bagulho mais da hora do que esse. E aí, levou muitos anos. Mas eu... Agora, eu tenho. Legal. Cara, um... Um detalhe que me chamou a atenção. Não sei se você é confortável pra falar disso. Mas, assim... O que aconteceu, né? Que você tinha uma vida bacana. Morava com a sua mãe. Morava no Genópolis. De repente... Escolha da vida. Você se viu nessa... É... Assim, eu... Eu engravidei muito cedo. Então, eu tinha 17. Ainda estava na escola. Aí, eu fui vendo a... É muito foda. Porque eu vi a linha do tempo dos meus amigos todos. Daquela situação. Daquele contexto. Todo mundo cresceu. E eu não. É... Eles terminaram a escola. Foram pra faculdade. Aí, terminaram a faculdade. Foram fazer cursos em outros países. Trabalhar em grandes empresas. E eu sempre conto do... O cara que eu achava mais da hora da minha sala. É... A gente sempre gostou de metal. De banda de rock. E a gente escutava escondido no Walkman. Eu enfiava... Tinha o cabelão cacheado. Eu enfiava o fone no meio dos cachos. Assim, escondia. E a gente ficava escutando uma banda que se chama Menowar. Isso. Esse cara... É o tour manager do Menowar. Então, assim, a galera da minha escola, todo mundo se deu muito bem. E eu pensava, cara, só eu. Só eu não consegui nada. E aí, eu... Por quê? Porque eu optei por cuidar da minha filha. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu já tinha 28. E aí, sem estudo. Eu fui pro telemarketing. E aí, quando chegou a hora de eu ir morar sozinha, eu tinha que me virar com um salário de telemarketing. E aí, tem aquela coisa assim, eu nunca soube pedir ajuda. E, principalmente, eu nunca quis pedir ajuda pra minha família. Então, quando eu fui morar aonde eu tava, a minha família não sabia onde eu morava. Então, eu mantenho ali uma certa... Eu morro de... Eu falo... O conceito de distanciamento social, eu pratico com a minha família bem bom, cara. Eu sou muito de ficar na minha... Você bancou as suas escolhas. Exatamente. E, assim, por outro lado, eu ousou muito, porque eu fui muito, Patricinha. Minha mãe e meu pai me deram de tudo. Eu ganhei mesada até os 20 e tralala. E aí, vai no show, tô. Quer não sei o quê, tô, tô. Aí, eu engravidei, eu fiquei em casa. Antes de ter a minha filha, eu pesava 42 quilos. Eu fiquei em casa sem fazer nada até os 27 anos de idade. Cara, eu pesava 80 quilos. Eu aprendi a falar japonês de tanto assistir anime. Caramba! É legal, mas é horrível! Então, quer dizer, eu não fiz nada da vida. E a minha família tava ali observando a minha vida passar. E é muito horrível quando eu paro pra pensar nisso. Porque eu me sinto extremamente imbecil de falar... Ninguém me avisou que eu tinha que fazer alguma coisa da vida. É horrível. Agora que eu tenho 40 anos de idade, eu olho pra trás e falo... Por que é que eu esperei alguém me avisar que eu tinha que fazer alguma coisa da vida? Mas não, eu não pensei mesmo nisso. É, interessante. É horrível de me dar conta. Mas eu tive... E aí, eu brinco com esses meus amigos todos. Eu falo... Pô, meu... Levei 20 anos a mais do que vocês, mas cheguei. Corri, atrapalhei, caí, levantei, mas tô aqui junto com vocês agora. Você falou do seu gosto de música, inclusive. Que, tipo, você não conhecia muito a música da galera. Você falou do metal. Que naquela época, acho que no ano 2000, tinha uma treta que agrafa assim... Quem é metaleiro é só branco, só. E não tem muito pessoas negras no metal. A gente sabe que tem alguns. Mas ainda era um estigma. É que é muito pouco. Porque lá na cidade onde eu morava, ficava só a galera branca do metal e os pretos no pagode. Você sente que você trafegou por esses dois lados aí? Cara, eu lembro que uma vez, um motorista de uma lotação, que eu tava indo por um show, e aí ele falou assim, não entra na minha cabeça que você gosta de rock, porque olha a sua cor. Você tinha que curtir um pagodinho. Aí eu falei pra ele, você sabe que foram os pretos que inventaram o rock, né, cara? Aí ele ficou meio assim... Provavelmente ele não fazia mesmo a menor ideia, como muitas pessoas não sabem. Então, até alguém achar um branco que fizesse a mesma coisa, que foi o Elvis, quem fazia o rock eram os pretos. É. Então, quando alguém vem falar esse tipo de coisa, eu dou risada pra falar, ai, cara... É que rolava também a invertida. Tipo, você chegar com a camiseta do metal na galera do pagode, se não era muito bem tratada também não, né? Não, e outra, assim, eu ouvi também uma que até hoje não me desce, que foi o... Nossa, menina, agora você vai ter que escutar a música de faxineira, né? Tem que parar com esses rock. Ah, música de... O que que seria isso, hein? Mas alguém te explicou o que que era? Aquela música da novela da Globo, da faxineira lá. É, eu fiquei pensando, eu falei, cara, o Amado Batista tem a música da secretária, o Roberto Carlos tem uma também, não é? De alguma profissão, assim, não lembro. É, também não lembro. Tem umas músicas que... Sim, ligado, a profissional tem música de caminhoneiro, que a galera diz, ela deve ter de alguma música de faxineira. Mas aí ela... Eu entendi que ela quis dizer, ah, você vai ter que escutar forró, sertanejo, coisas assim. Então é muito foda também quebrar esse estereótipo da... A faxineira é uma pessoa sem instrução, que gosta sempre do mesmo tipo de música. Ah, mas não tem problema algum ouvir forró, sertanejo, sem o faxineiro, pois é, a gente vai lembrar. Não, e você, assim, acho que um negócio bacana, pra caramba, que eu tô, assim, surpreso, é que você quebrou vários estereótipos, né? E eu acho que um dos mais importantes estereótipos que você quebrou, não sei se você já deve ter pensado nisso, obviamente, é que, assim, é essa coisa assim, ah, é a pessoa que veio de baixo, não sei o quê, e aí conseguiu e tal. Não foi o seu caso, né? Então, o que é interessante é ver uma pessoa assim, que fez escolhas, né? E cujas escolhas levaram pra um lugar, e que, a partir desse lugar, a própria pessoa falou, caramba, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Então, você não tem aquela imagem daquela pessoa que veio de baixo e não teve nada na vida, onde tentam te colocar ainda hoje e tal. Então, esse negócio, eu acho uma coisa, eu acho muito surpreendente, dessa coisa das escolhas, porque, no fim das contas, muito do que acontece na nossa vida é fruto das nossas escolhas. É claro que tem, a gente, é fruto do nosso contexto social, muita coisa acontece e tal. É claro que isso também existe, mas enxergar uma história como a tua é muito didático. Eu, por exemplo, sou professor de adolescentes. Então, você falar pra um adolescente, assim, que, porque hoje, o adolescente pobre, ele tem uma vida muito melhor do que um adolescente, em geral, né, do que um adolescente dos anos 70, né, que queria comer. Hoje não, hoje o cara tem celular, não sei o que, e ele, e ele é pobre porque ele não tem o melhor celular, porque ele, né, não tem dinheiro pra comprar o Adidas de dois pau, três, não sei o que. você vai ter que fazer escolhas, né, e a gente é muito fruto das nossas escolhas, né, o Brown fala uma coisa numa das entrevistas que ele deu aí recentemente, que ele fala, olha, a primeira, o primeiro obstáculo que você tem que saltar é o espelho, né, o primeiro obstáculo que você tem diante de você, muitas vezes é você mesmo, né, são as escolhas que você faz. E aí a galera do discurso da meritocracia adora sair contando, nossa, já viu essa moça? Porque ela não ficou, eu sempre escuto isso, ela não ficou de mimimi, ela não ficou chorando, e não sei o que. Cara, eu passei, foi muitos anos chorando, sem saber como fazer. O Paulo não conhece a turma da meritocracia do LinkedIn, fala pra ele, cara, lá tem curso, mano, tipo, tem especialista em meritocracia, e essa porcaria, tipo, os caras fazem treinamento de desenvolvimento de sistema meritocrático pra aplicação em empresa, mano, é uma realidade louca, mano. porque assim, eu sou um cara que eu dou o maior valor pro mérito, né, pra pessoa que se esforça, que consegue, não sei o que, tal, tal, e assim, claro, criou-se um antípoda disso, que é essa ideia da meritocracia como assim, olha, você, sozinho, você faz, tudo acontece, não sei o que, né, e não é verdade, óbvio que não é verdade, né, óbvio que assim, tem o empreendedor de palco, né, eu acho que tem o discurso político do que é a meritocracia, e tem o discurso do LinkedIn do que é a meritocracia, é maluco, mano. Não, mas tem essa coisa do empreendedor de palco que adora chegar, agora que eu faço muita palestra, eu chego nesses eventos, e os caras contando como eles conseguiram sozinhos fazer um bocado de coisa, você vai ver a estrutura que os caras têm e tudo. Escondendo os primeiros 500 mil de investimento. Exatamente, e eu sou muito real, assim, às vezes eu chego pra essas pessoas e falo, mano, não é boa, e aí uma vez eu falei pra um cara famosão desses, falei, meu, desculpa, o seu discurso de que você começou o seu negócio com 700 dólares é muito ridículo, você chegou nos Estados Unidos com 700 dólares, você tinha aonde ficar, o que comer, passagem, pra pegar 700 dólares, de mercadoria, voltar pro Brasil, fez uma muamba ali e deu certo e você construiu o seu negócio em cima disso. Tinha capital, capital social de saber com quem falar pra onde vender, tá ligado? Agora, e aí é por isso que eu odeio também chegar com a história do, ah, eu comecei, eu brinco que eu comecei dos 12, né, que eu tinha 12 reais pra fazer a foto que viralizou, mas, definitivamente, o meu trabalho dependia só da minha força, do meu braço, mas, se eu não tivesse o background que eu tinha, se eu não tivesse estudado onde eu estudei, a inteligência que você tem, o conhecimento que você tem, todas as séries que você assistiu, exatamente, É claro que não é uma coisa que vem do nada. Não vem do nada. Mas tem outro lado também, porque tem muita gente que vê muito a certa, tem muita gente que faz, que estudia as melhores escolas e é uma porta, né, e se deixar vai continuar assistindo até os 90 anos. Entendeu? Então, assim, o seu caso é um caso de vocação, de talento, entendeu? De talento. Eu não me via como uma comunicadora, não fazia a menor ideia de que eu podia... Mas eu conversando com você 5 minutos, qualquer pessoa, é melhor de business e propaganda que é muito caro que a gente conhece aí. Imagina quando me chamaram, assim, eu não falei, né, não fiz faculdade. E quando me chamam para falar com a molecada da ESPM? Aí eu falo, mano, não tem nem roupa para andar na quadra de vocês. E aí eu chego lá, eu fui, eu dei palestra e participei de aula, sei lá, em 3 ESPM em São Paulo e fora do Estado. E, tipo, não entra na minha cabeça, sabe? Eu falo, sério, mano, os caras pagam 4 mal para fazer faculdade e eu estou aqui dando aula para eles. Na minha cabeça ainda é muito doido quando acontece esse tipo de coisa. Mas eu fui vendo que eu brinco, eu não tinha noção do que eu queria fazer quando eu era criança. Eu queria ser Paquita, aí passou, eu queria ser VJ DMTV. Eu falei, ok, um não ia rolar. o outro, quando eu fiquei mais velha, DMTV acabou. Acabou, acabou. Agora cadê? Por favor, alguém pode trazer DMTV de volta? Agora eu posso? Então, quer dizer, eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação. E eu cheguei a lançar um livro, eu escrevi a minha biografia. Então, quando eu vou vendo, e eu brinco que os meus amigos todos, os meus amigos mais próximos, todos são músicos. então, eu estou muito acostumada a subir no palco, às vezes eu vou lá, eu cato o microfone, canto uma música, me jogo na galera. Porque o pessoal fala, como você tem coragem de dar palestra? Aí eu lembro sempre, tipo, eu cantando, pulando na galera. Eu falo, tá. Quando você faz uma anamnese, quando você vai pensar lá, atrás onde? Será que isso não estava lá quando eu era criança e tal? E eu penso muito nisso, eu falo, pera, quando eu falava com meus amigos, eu sempre perguntava coisas assim, por que você fica nervoso antes do show se você já faz isso há tanto tempo? Ou depois eu falava, não é esquisito se você toca as mesmas músicas sexta, sábado e domingo? Não fica igual? E aí eu comecei a dar palestra. E eu era muito chateada porque os meus amigos tinham talento e eu não. Aí eu comecei a dar palestra. Aí eu comecei a ver. Cada palestra tem um público diferente, a reação das pessoas é diferente. Por mais que às vezes eu vá abordar o mesmo tema, nunca é a mesma palestra. Sim, todas as vezes dá medo antes de entrar no palco. E aí um dos meus amigos falou assim, eu acho que o que você faz é muito mais corajoso porque eu tenho outros quatro caras do meu lado e eu estou atrás do meu instrumento. Você está sozinha no palco olhando para eles. E aí eu parei para pensar, olha, do jeito muito torto, eu cheguei a fazer muito próximo quando eu participo de programas e coisas e falo, ah, a VJ da MTV está aqui. Inclusive, quem escreveu a quarta capa do meu livro foi a Astrid Fontenelle. Que foda. Primeira VJ da MTV. Olha aí, olha aí, que coisa louca. E como foi para vocês o processo da escrita do seu livro? Desesperador. Aquela garota que estava lá assistindo anime, aprendendo japonês, resolveu, tipo, estruturar um livro. Então, eu gosto de escrever, sempre gostei. Tanto que o meu conteúdo, a gente brincando aqui, falando que não é de fazer videozinho e tal, o meu conteúdo é escrito. É bem difícil para mim parar e falar com a câmera, eu fico sem graça, eu travo, eu falo a mesma palavra várias vezes e eu percebi isso desde cedo. A minha escola fazia um concurso de redação e aí eles pararam depois que eu ganhei três anos seguidos. Olha aí, está vendo? Não tem como, eu ganhei a terceira, a quarta, a quinta série. Aí você fala, então, para que a gente vai fazer outro? Nossa, gente, vamos brincar, eu quero de novo. Então, eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca tive a noção de como fazer um livro. E foi um processo, além de tudo, ter escrito o livro na pandemia foi um processo muito perturbador. eu estava revivendo memórias de coisas que nem sempre eu gostaria de lembrar. Estava vivendo coisas ainda muito complicadas. É igual a gente estava falando ali da situação de passar necessidade e eu falar que para mim cinco anos é como se tivesse sido ontem. ano passado eu comprei uma bandeja de frango e esqueci na geladeira. Ela estragou e eu comecei a preparar, eu comecei a temperar e eu estava chorando. Falei, eu odeio quando acontece isso, eu não queria ter que comer isso. E aí, enquanto eu estava temperando, eu me liguei e falei, pera, eu não preciso comer. E aí me veio uma coisa, eu posso escolher o que eu vou comer. Que louco isso. Eu tenho dinheiro para comprar um outro frango que não esteja estragado. Aí eu já estava chorando porque eu estava com raiva e eu comecei a chorar do boom que deu dentro da minha cabeça. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, a minha vida é outra. Eu tenho muita dificuldade de entender. Então eu faço acompanhamento de uma consultoria financeira para me ajudar a não torrar todo o dinheiro e mangar. Eu preciso disso um dia, talvez. A gente carrega ainda comportamentos de quando a gente não tem tanta condição. Quando ela falou, quando a consultora falou assim, mas você não é pobre. E aí eu fiquei olhando para a tela, assim, ela olhando para a minha cara, aí começou a descer uma lágrima e eu, não? Ela, não. Ela, você tem sua reserva financeira, você tem seus investimentos, você tem as suas escolhas, você consegue escolher. E hoje, eu vejo muito isso para mim hoje. Dinheiro para mim é a opção de escolha. Se eu tiver, sei lá, atrasada, eu posso pegar um táxi, eu posso pegar um carro de aplicativo, eu comprei o meu carro, eu não dirijo ainda, mas eu comprei o carro porque deu cinco minutos na minha cabeça, eu comprei o carro. Isso é a prova de que eu comprei o carro no impulso. Então, é difícil para mim entender. Da mesma forma, eu faço uma analogia com a redução de estômago. Eu fiz a redução de estômago, eu pesava 120 quilos, eu peso 60. Eu entro na loja até hoje, plus size. Tem oito anos o bagulho. E aí, a moça fala assim, para você não tem roupa aqui não. Oxe! É o que, moça? Aí ela, é que só tem grande. Aí, eu fico duas horas assim, tipo. Tentando processar. Ah! Desculpa aí, põe de volta o cabide. Ah, essa daqui é bonita. Você não. Nossa, que rude, moça. Sabe, porque tem uma história muito engraçada que quando eu era pequeno, minha mãe só comprava roupa na feira, a feira popular passava de frente de casa. Então, ela tendia, tipo, comprar um tênis para mim no ano, assim, tá ligado? É o que rolava. Até hoje, cara, quando eu pego uma promoção, tipo, eu vejo assim, dois tênis por 100 reais, na minha cabeça, porra, vai durar o ano todo. Eu, porra, vou ficar com o tênis o ano inteiro, tá ligado? É muito doido como a gente pensa assim. Não, o que é mais doido é pensar que tem gente que não sabe o que é isso, né? Não. E, assim, para mim, eu me sinto hoje muito confortável nos dois extremos opostos. Então, eu me sinto muito confortável fazendo compra no shopping em Genópolis e eu sempre falo salve para os meus irmãos de Genópolis. O pessoal sempre quer me bater quando eu falo essas coisas. Eu falo, ainda é, ainda é para mim a minha casa. Eu me sinto muito bem lá. Eu me sinto muito bem na periferia. Meus pais moram na Zona Leste e eu me sinto bem quando eu vou lá. Apesar do povo não ir muito com a minha casa. Porque eu nunca deixei de ser meio fresca. Ah, bom, você ainda é meio pate. E eu tenho uma coisa, por exemplo, quando eu morei nesse quartinho de pensão, além de tudo, eu sempre tive a coisa da limpeza. Então, ainda que eu não fosse patineira, o meu barraquinho era mais limpo. Sempre tinha, os vizinhos falavam, a gente sente o cheiro da sua casa com ela fechada. Obrigada. Tudo assim. E aí, como o banheiro era de uso coletivo, eu acordava antes de todo mundo, lavava tudo, chamava meus filhos e falava, corre, usa agora que está limpo. E aí, eles me viam usando luva para tocar nas coisas. Eles deviam me odiar muito. Pensando, por que ela é tão fresca? Eu sempre fui muito fresca. E coisas que eu tinha, que eu tenho algumas coisas ainda da época que a minha vida estava muito melhor. E aí, por exemplo, eu tinha medo de, sei lá, lavar uma roupa muito cara e estender lá na pensão. Então, eu mandava para lavar na casa da minha mãe, umas coisas assim. Então, eles ficavam pensando, ela é fresca demais, a roupa dela é boa demais para pendurar aqui. A gente é sujo demais para ela poder tocar nas coisas sem usar luva. A galera devia me odiar demais. Agora, voltando um pouco no assunto raça, no assunto racismo e tal, então, assim, atualmente, me parece que você foi, você se reconheceu assim, e claro, por exemplo, eu fui ver coisas sobre você, então você abre lá uma matéria de um site qualquer, mulher preta, blá, 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 né? Então, quer dizer, hoje você está enquadrada dentro de um lugar, né? Você foi racializada, né? Jornalismo adora fazer isso. Sim! Pois é! Pois é! Se eu não quisesse, eu não tenho escolha, é a forma como eles querem mostrar. É isso! Sim! É isso! Então, assim, você, essa era a pergunta, então, quer dizer, você hoje, você não só se reconheceu, mas não foi o suficiente, quer dizer, além de eu me reconhecer, a galera foi empurrando muito, tipo, vai lá, porque às vezes eu penso assim, eu não preciso falar certas coisas porque elas estão claras. Evidências. Eu não preciso fazer um discurso de, ah, por que a mulher preta sofre isso, isso e isso. Quando eu falo, eu sofri tal coisa, está implícito que a mulher negra passa por esse tipo de situação. Então, mas aí quando chega, eu me lembro que, por exemplo, com a história do post viralizar, dois dias depois, eu recebi uma ligação, tudo aconteceu muito rápido, eu recebi uma ligação para fazer uma reportagem comigo. E aí, eu me lembro que, primeiro eu achei que era trote, xinguei a mulher de tudo, quando foi nome, depois ligou de novo, falou, estou falando sério. Ah, tá bom. Aí, a ideia era assim, vamos fazer umas imagens, você trabalhando, te entrevista, e a gente mostra você na sua casa. E aí, eu falei assim, é que eu moro num barraco, sabe? Tipo, era para a TV Record, brilhou o olho da pessoa. Eu percebi pelo telefone, a pessoa falou, yes! É isso mesmo que eu queria, achei. E aí, eu falei, ó, seguinte, a gente pode fazer, mas eu não quero que seja uma matéria sensacionalista, ou piegas, uma coisa idiota. E, realmente, ficou uma ótima matéria, mas eu percebi, por exemplo... Correu risco de cair no balanço geral. Nossa, velho. Não, e assim, e aí eu me lembro, por exemplo, a única coisa, tem práticas que o jornalismo precisa abolir. Por exemplo, essas matérias agora, a família de fulana está passando fome, e aí abre a geladeira da pessoa. Nossa, isso é horrível. Eu odeio esse tipo de coisa. E aí, quando o foco, no começo do Faxina Boa, era mostrar que eu tinha acabado de tentar suicídio, aí eu lembro que eles quiseram mostrar um take da minha gaveta cheia de remédios. E eu fiquei pensando, qual a necessidade de mostrar que eu tomo um monte de remédio? Mas, ao mesmo tempo, eu falei, ok. Tá, foi tipo um take de dois segundos, assim, tipo, eu falei, ai, deixa passar. Mas, e aí eu pensava nisso, com o tempo, foi acabando, porque foi passando o tempo, foi morrendo a coisa do, ah, a moça que tentou suicídio, e se redescobriu trabalhando. E aí foi passando o tempo, e aí veio essa, a mulher preta, que veio da periferia, e agora está super bem. O ano passado, quando o meu livro entrou para o Jabuti, eu dei várias entrevistas lá, com o finalista, e tem várias matérias, escritor negro, finalista do Jabuti, com um livro e tal, cara, tipo, eles fazem isso, mano, a galera faz isso, porque parece que se só colocar escritor, finalista do Jabuti, ele não vende, não dá audiência, tá ligado? Sim. Então, eu sei que tem horas que é interessante reforçar que a gente é escritor negro por me comparar, por me aproximar de Machado, por exemplo, mas é uma parada que, tipo, a gente está o tempo todo levantando por aí, tem hora que a gente quer se comparar com os escritores que não seriamente estão na caixinha negra também. Sim. Exatamente. Você se considera feminista? Sim, pra caramba, na verdade, porque eu hoje sou mãe de duas meninas e eu me deparo com duas meninas e um menino. Então, eu vejo dentro da minha casa situações que eu não quero que se repitam, que eu vi, eu com os meus irmãos, nós já éramos em seis, três meninas e três meninas. E a gente passava ali algumas situações que eu, quando comecei a sair e o meu irmão quando começou a sair, as coisas eram totalmente diferentes. Então, quantas vezes, eu lembro até hoje, eu tenho até um trauminha, assim, eu morava perto do Sesc, Consolação, e aí, até hoje, eu tenho uns pesadelos do carro do meu pai virando a rua. Meu pai parecia a Honda, tipo, você via, às vezes, eu andava na Consolação e fazia assim. Tipo, descia, ia andar com os menininhos ali, tipo, ia na Paulista, descia a Consolação e aí entrava na rua de casa. Até hoje, eu ando na Consolação, cadê o Escorte? Tipo, e o meu pai nunca foi atrás do meu irmão quando ele saía com alguém. Então, os meninos podiam jogar videogame enquanto as meninas estavam arrumando coisas. Não faz sentido na minha cabeça. Então, eu prezo muito para que o meu filho tenha comportamentos diferentes e que as minhas filhas não tenham... Cara, é óbvio, eu sei que eu vou passar por diversas situações complicadíssimas, minha filha já é adulta. A Clé, por exemplo, eu me lembro uma vez a gente saiu para comprar alguma coisa ali na Santa Evigênia. E os caras que ficavam ali abordando para vender coisas, ela tinha 10 anos de idade, mas meus filhos por algum motivo são muito grandes. Eu tenho 1,5m, o moleque de 13 anos tem 1,75m, a menina tem 1,73m. Caramba. Não sei porque eles são assim. Minha filha com 10 anos de idade já parecia ter 17. E aí, a gente andando, e os caras vinham mexer com ela e eu puxava ela para o meu lado e eu pensava, cara, como é difícil. Tipo, e agora que é, agora a bebê, eu paro para pensar e eu falo, o pai dela é mó bravão. E eu falo para ele, já começa a pensar agora em como você vai reagir quando determinadas coisas acontecerem, porque vão acontecer. Então, é muito difícil pensar nisso. Você tinha medo... A gente tem que ser feminista para criar, para viver. Isso, mas a sua posição é meio aquela posição da shimamanda adish, assim, então, assim, é uma coisa de ser de um feminismo, assim, que entende a dificuldade que as mulheres têm e tal e que faz um esforço de mudar isso, né? Sim. Mas talvez você não se coloque num lugar, assim, de uma militante feminista. Mas é uma pessoa cujo feminismo não corre na veia. As minhas práticas, o meu discurso, eles reproduzem o feminismo sem que eu tenha que ficar balançando coisas. Sim, entendi. Olha só... Entendi. Você tinha medo de... Quando um cara te contratava, assim, de assédio no apartamento, essas coisas? Eu não atendia homens, porque o meu... O que eu usei pra chamar a atenção das pessoas, que foi as referências de cultura pop, fazia com que um bocado de maluco vinha mandar mensagem, tipo, você vem fantasiada, ah, eu queria sempre... Eu sempre quis uma menina gostosa limpando a minha casa. E aí, o pior de todos era o... O que você faz se eu te pagar mais? Cara, toda menina que faz limpeza recebe esse tipo de mensagem. E eu ficava apavoradíssima quando eu ia na casa, era, sei lá, um casal. E a menina falava, puta, eu trabalho fora, meu marido fica... Só descubro quando eu chego na casa. Ah, meu marido fica aqui. Nossa, eu desesperava, trabalhava tensa, assim, é horrível. Porque, querendo ou não, o trabalho doméstico, você não tem testemunha do que te acontece. É a sua palavra quanto a palavra de quem te contratou. É um espaço de vulnerabilidade muito grande, né? Sim, imenso. Porque a pessoa está na casa dela. Onde a pessoa se sente mais confortável. Onde ela conhece todas as coisas. Exatamente. É desesperador. Então, eu lembro que eu sentia medo de assédio, de violência, de... Nossa, era muito bizarro sair para trabalhar sem saber. Eu falava, não sei se eu vou voltar. E, por outro lado, quando eu decidi, eu lembro que eu nunca falei claramente, não atendo homens. Porque eu vou lá e respondi as pessoas, pronto, acabou. Mas, quando era a indicação de alguém, eu falava, beleza, a pessoa fala, é meu amigo, o cara estuda comigo, trabalha comigo, eu conheço, eu garanto que nada vai te acontecer. Aí, eu ia. Então, tipo, tinha, tive muitos clientes que ficaram por anos... Quando você tinha uma pessoa que te contratava e era de confiança, você inverte a ótica... Exatamente. Porque eu morria de... Vai que, de repente, o cara rouba seu celular, tá ligado? Muita gente fala, ah, porque o seu patrão, não sei o que, eu falava, mano, quem tem patrão, sei lá, é... Patrão Silvio Santos, não é, mano? Não, não, vem falar. Eu tenho clientes e eu escolho com quem, na casa de quem eu vou entrar. Então, e isso também causa um espanto e as pessoas falam, ah, mas, nossa, ela é muito metida. Mas, não, eu estava garantindo a minha segurança. É lógico, óbvio. O faxina boa é o que hoje? Cara, muita gente fica na dúvida, porque, realmente, apesar do... Porque você não faz mais faxina. Faxina boa é uma holding, né? É, então, virou uma multinacional, uma holding de vários serviços. Quando eu tinha um CNPJ de empresa de faxina e por um tempo eu resolvi, porque colocaram isso na minha cabeça, o caminho óbvio para você é criar uma empresa de faxina. Agencia... É, tá. Cara, foi um inferno na minha vida. Eu imagino. Primeiro, é... Para a mulher já é um desafio buscar investidor. Mulher preta da periferia com negócio de faxina que tinha a ideia de causar impacto social. Todo mundo ria na minha cara. Falou, mas, ah, você tem... o que eu ouvi de um cara foi, você não sabe explorar a mão de obra. Falei, amiguinho... Explorar a mão de obra. Amiguinho, veio do telemarketing. Eu sei o que é explorar a mão de obra. Eu não quero reproduzir este modelo. Então, eu não queria... Os caras, os marxistas que assistem o nosso programa vão falar assim, aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Como é? Como é que esse cara nega isso? No meio publicitário, no meio do business, cara, a gente tem muita sujeira, tem muita empresa boa, tem muita empresária legal, tem muita... Mas, assim, tem uma... Abaixo da superfície tem muita coisa, cara. Porque, assim, eu posso fazer um modelo de negócio de cobrar 230 pau e dar 80 pra menina e fazer com que ela pague a condução dela e que ela compre alguma coisa pra comer e no final do dia essa menina vai estar com 35 reais, sabe? Não faz o menor sentido na minha cabeça depois de passar tudo que eu passei reproduzir isso e não era o que eu queria. Aí, eu fiz do meu jeito, eu tinha... Eu acho que o máximo que teve foram cinco pessoas. E aí, a gente fazia assim, eu cobrava 180 e dava 150 pra pessoa. E... Era muito engraçado porque aquele negócio que você coloca só uma peruca, daí é tipo atendimento, Verônica Oliveira, é o financeiro, Verônica Oliveira. Cara, eu fazia tudo! E aí, a louca assim, e eu sou bem lesada pra coisas... Eu não era uma empresária, ponto. Aquilo foi me atrapalhando pra eu fazer as outras coisas. Então, eu não conseguia produzir meus conteúdos e o mais engraçado, eu queria fazer faxina. Aí eu falei, tá tudo me atrapalhando. E aí, eu brinquei que o que eu tava fazendo era aquela padaria que de noite ela vende pizza, churrasco e sushi. E é tudo uma bosta. Sim. Porque quem faz tudo não faz nada. Eu não confio em lugares que você entra e vende tudo, tá ligado? Eu falo, não pode ser. Como é que vai ser bom, né, cara? Sério, de verdade, entro numa padaria, entro num lugar, olha o cardápio, tem de tudo, eu falo, não pode ser bom, cara. Vamos procurar outro lugar. Exatamente. E aí, eu pensei nisso, eu falei, eu preciso primeiro fazer aquilo. uma coisa que eu aprendi, aprendi na marra, eu queria fazer algo que me deixasse feliz. Entrar em contato com o cliente, cuidar de agenda, fazer pagamento, cuidar de coisa de banco, não tava me fazendo isso. Definitivamente não era. Não é minha cara. E aí, eu falei, não, pera, veio a pandemia, foi muito engraçado porque o final de 2019, o final de 2018, é, 2019. E aí, veio a, eu me divorciei e depois começou a pandemia. Falei, eu tenho todos os motivos do mundo pra meter qualquer louco que eu quiser. E aí, eu parei, eu fechei a empresa, logo depois do divórcio, você tem, você tem salvo conduto pra fazer o que você quiser. Ah, minha cabeça não tá boa, eu não quero. Aí, ninguém questionou a minha decisão. E aí, eu falei, beleza, não é isso que eu quero. Aí, começou a pandemia e eu falei, ok, eu não vou sair de casa. Então, eu não sabia, no começo a gente não sabia muita coisa, eu não sabia, por conta da redução de estômago, eu sei que a minha saúde é mais fragilizada, eu não sabia o impacto, se eu pegasse COVID, o que impacto ia ter na minha saúde. Meu filho é autista, ele não tem, ele até usa máscara melhor do que muito adulto por aí, mas eu tinha medo por ele. e aí eu falava, ah, minha filha tem as paradas dela de problema respiratório, eu falei, quer saber, eu não vou sair de casa. E aí, a minha decisão foi, vou cuidar só das redes sociais. Do começo da pandemia, eu tinha 30 mil seguidores. Hoje, eu tenho 300 mil, porque eu resolvi cuidar daquilo que tava me fazendo feliz. Então, aumentou tudo. Então, e aí, eu falei, agora, eu vou abrir, abrir uma nova empresa. Hoje, o Faxina Boa é uma empresa de comunicação. Então, eu trabalho dando consultoria, fazendo palestras, fazendo conteúdo pra marcas, e, cara, eu lembro que quando me contratam, às vezes, eu fico pensando, eu não sei nem como chegaram na conclusão de que eu podia fazer isso. E eu não tenho mais medo, porque antes eu falava, ai, mas e se eu não for capaz de fazer? Agora a pessoa fala, eu me tô louco, você sabe? Sei! E aí, eu cheguei, por exemplo, eu não sabia que era sprint. E aí, uma vez, me pagaram um dinheiro muito gostoso pra eu fazer o tal do sprint pra uma marca. E, cara, a gente passou uma semana desenvolvendo... Eu não sei o que é sprint, eu tô esperando alguém me pagar um dinheiro muito gostoso pra eu fazer um sprint. Olha, se você quiser me pagar um dinheiro muito gostoso pra eu fazer um sprint pra você, eu faço, tá? Por favor. Por favor. O design sprint é uma metodologia de desenvolvimento de projetos que o pessoal design e print aplica e tal. a gente fez desenvolvimento de produtos pra uma empresa que faz produtos de limpeza. Limpeza. Legal. E aí, depois, uma empresa me contratou uma empresa de eletrodomésticos pra pedir uma consultoria sobre... Eu já entrei em mais de 200 casas sobre os hábitos de consumo dos jovens. E eu sempre atendi jovens. E eu pensando, cara, mas eu não sei o que é pra fazer e quando eu chegar lá, meu Deus, eu vou morrer. Foi a coisa mais fácil do mundo, porque é só... Porque é um negócio que você domina e é só você falar, né? E aí, da mesma forma, eu lembro, a primeira vez me chamaram pra dar uma palestra. Eu surtei, eu vomitei, chorei, falei que eu ia morrer. Aí eu subi no palco, peguei o microfone e fiz. Foi muito gostoso. Ah, quero de novo! Tipo montanha-russa, né? Você vai, você morre. É bom você fazer uma coisa que você domina, meu. Porque você chega lá e pá. Eu lembro a primeira vez também, quando eu me toquei, que assim, eu tinha talento pra isso, porque eu trabalhava numa empresa de tecnologia e eu consertava a máquina. E aí, a gente pegou um cliente novo e aí a gente foi instalar uns equipamentos lá e eles queriam um treinamento. Ah, nós queríamos um treinamento pra ensinar como é que eu opero e tal, não sei o que lá. E aí, ah, você tem? Você dá? Ah, eu falei, ah, dou, né? Dou esse treinamento aí. E aí fui. E eu dei o treinamento. O pessoal ficou ligando pra empresa, falando, nossa, mas foi muito bom e tal, não sei o que lá. Você fala, pô, caramba, né? Você fala, não sabia que eu sabia fazer isso. Eu não sabia que eu era bom nesse negócio, né? Exatamente. Isso é bom pra caramba. Eu também perdi o medo, assim, eu acho que no começo, quando você é chamado pra fazer algumas coisas, palestra, consultoria, você fala, pô, eu vim de onde eu vim e tal, e nunca fiz isso. E aí, de repente, depois de um tempo, cara, você fala, mano, se os caras estão querendo, vamos, vamos juntos. Exatamente. E ainda é mais quando você descobre que tem um monte de picareta ganhando dinheiro, mano. Você falou, pô, pera aí. Aí você fala, pô, se os caras estão fazendo isso, estão ganhando dinheiro, deixa eu ser feliz, né, mano? Exatamente. E assim, eu sempre fui a primeira a falar, não, mas eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não sei fazer, não dá certo. Aí, eu comecei a fazer lives com pessoas famosas, e sempre ouvia um bocado de elogio. Aí um dia, meu celular tocou, eu sempre acho que é trote, mas aquele dia, não tinha como, porque a voz da pessoa é impossível ser trote, ninguém tem a voz daquela. O Zeca Camargo falou assim, eu queria conversar com você. Que legal. Aí eu, que moço, você está disposta a vir aqui para a gente bater um papo? E aí, a gente fez uma entrevista e um teste de vídeo. Acabou não rolando o projeto para a televisão, mas eu, eu lembro que eu fiquei assim dentro do carro. Mas o Zeca Camargo quer falar comigo. E eu falando sozinha com a minha cabeça, mas por que ele quer falar com você? Porque não faz sentido, você não sabe fazer televisão, você não sabe falar com a câmera, você não sabe, e aí eu chego para ele, a primeira coisa, eu sento, oi moço, eu não sei falar com a câmera. Aí ele, calma. Aí a gente foi para o estúdio, que é o fundo verde e tal, e ele, não, só conversa comigo. E aí ele fazia umas perguntas, não sei o que, a gente batendo papo, e aí eu comecei a caçar os assuntos, assim, porque ele, ele entrevistou o Kurt Cobain, e eu, mano, você agora, você é o, o meu ponto de, tem aquele negócio do grau de, de ligação, grau de ligação, falei, meu Deus, você vê o grau de ligação, é, você vê o grau de ligação, com o Kurt Cobain. E aí, a gente batendo mal papo, depois ele olhando, ele falou, cara, pode não ser agora, mas, você vai trabalhar na televisão. Aí eu fui embora extremamente perturbada, até hoje, de vez em quando, veio na minha cabeça, cara, você vai trabalhar na TV um dia. E quando isso acontecer, esse episódio vai ritar mais ainda, né? Exatamente. Trouxe a Verônica aqui. A gente tem que ficar muito aberto à possibilidade de fazer coisas novas, não ter medo e também não achar que vai cair do céu. Eu busco muito me especializar em entender, vejo o que está acontecendo, faço cursos livres, busco realmente chegar no, onde eu quero. Faz os network, os contatos bons. exatamente. Então, a Verônica quer ser uma comunicadora. Sim. Quer dizer, é, mas quer ser, né, talvez a maior comunicadora do nosso país e assim a gente faz os votos para que isso aconteça. Porque, olha, Verônica, eu fiquei muito feliz, sabe? Você é uma pessoa adorável. Obrigada. Você é uma pessoa que transborda carisma. Então, pô, isso é uma coisa que é, que é talento, entende? É talento puro, nato. Então, eu faço votos mesmo que você consiga chegar onde você, agora você, é, ousa pensar grande, né? Se um dia você não ousou, acho que hoje já está bem claro, porque você reconhece o seu talento e isso é muito bom. Isso é, isso é um negócio extraordinário. Então, eu faço votos que você chegue mesmo onde você quer e que quando você chegar lá, você me contrate para fazer um sprint para você e me pague um dinheiro bem gostoso. Eu vou pagar muito gostoso. para o Paulo fazer um sprint, cara. Indico o Paulo para fazer um sprint que é legal, cara. Sim. Mas é isso, gente. E aí, Alê? Pô, que bacana. Pô, Verônica, que prazer imenso aqui ter você, que papo fantástico assim, cara. Foi demais, né, Paulo? Foi demais mesmo. Tô feliz, olha. Ó, busquem aí o livro da Verônica, fala do seu livro aí para a galera buscar o seu livro também. Verdade, meu livro chama Minha Vida Passada Limpo e eu gosto muito do subtítulo, que é Eu Não Terminei Como Faxineira, Eu Comecei. Muito bem. É isso. Busca o livro dela. Não esqueçam de seguir aí o nosso... Faxina Boa. Arroba Faxina Boa. Arroba Faxina Boa. Segue o Paulo Cruz. Qual que é a sua arroba? Paulo Cruz PHI. Sigam. Paulo Cruz PHI. Arroba Salvage Fiction. Segue o Noir em todas as redes sociais. E, pô, é isso. É isso. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Muito obrigado mesmo, Verônica. Muito sucesso a você. E que nós possamos conversar outras vezes, inclusive para fazer aquele sprint maneiro, ganhar aquele dinheiro gostoso. Vamos ganhar dinheiro muito gostoso. É isso. Fazendo crítica demais. Gente, beijo, obrigado mais uma vez por estarem conosco aqui no Noir. Noir é aquele lugar onde as divergências enriquecem, não dividem. Obrigado. Até mais. Até o próximo programa. Até mais. Abraço e beijos. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.